E aí, como é que tamo? Por que eu sentei? Oi, como é que vamo? Tem uma morte aqui. Por que o cara morreu aqui, velho? Tá bom. Voltei, mais um gameplay de Dark Souls. Eu tava vindo pra esse bosta aqui, né? Minhas almas tão aqui? Ah, eu não consigo pegar... Por que não tem como subir? Como é que eu tô andando no ar? Foda-se, não preciso... Eu acho que não era muita coisa. Tá, não tem como vir pra cá. Achei que dava. Eu não botei um timer, então, obviamente, eu não tô fazendo nada aqui. Eu não tô parado de forma God, por que eu tô botando um timer. E vamo lá. Eu não lembro... Ah, eu lembro sim, eu tava lutando contra esse louco voante aqui. Que eu nunca vi. Ai. Vou ter que bater esse bicho aqui, certo? E aí, depois que eu derrubar... Ai. Han, o que nem dá dano com a cabeça? O bicho não tá me acertando. Ai, que God. Ai! Deixa eu vir pra cá. Tem como cair da areia? 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 Moço... Mano! Ah, agora ele voa! Esse cara tem um design meio... ruim da vida... Ai! Mano do céu! Eu morri! Peraí, eu vou ter que enfrentar ele com o bicho papagaio periquito de novo? Que alma tá aparecendo aqui? Ah, é porque depois que desce eu não tenho como subir? Genial! Ah, eu vou ter que enfrentar o papagaio periquito homo sapiens. Tchau! 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 Tá, essa fase aqui é pra ser a fácil... Bastante! Me chira! Espera aí, é por isso que eu tenho que usar os bagulhinhos de... Tá, foda-se, eu morri. Mas, tipo, esse mapa inteiro vem negócio de raio. É pra usar raio? Contra esse bicho? Contra esse louco? Ao invés de fogo? Meu telefone despertando, filho da puta. Fogo. Escuridão. Aqui, ó, item de raio. Veneno. O que é isso aqui? Não sei. Ah, tá. Eu vou no free mesmo. Aí, se eu matar o dragão de novo, a galinha, aí eu uso esse negócio. Espera aí. Isso aqui dá mais dano. E assim, vamos lá. Lá que eu fui ford. Lá que eu fui ford. Isso aqui. Ai que eu fui. Ah, tá. E aí eu vou tentar. Eu desvio, mas não adianto em nada. 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 Amém. Amém. Ai. Ai meu Deus, luta de cego. Amém. 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 A primeira vez que eu fico em baixo duro ele gospe Ai, morir Não entendi, mas desviei. Mentira, eu rolei. Algo me diz que eu tenho que ficar girando assim, olha. Abre esse ataque. E aqui eu tenho que... Tchá! Agora corre. Nossa, como é que eu não morri? Bati na parte. Vai subir. Eu já guspei fogo no chão. Tá sendo lido, hein? Tá sendo lido, hein? Ai, não dá. Não, vai se foder, mano. Tem! Tom! Ai Esse Bowser é meio estranho Não Ai Nossa, eu morri Ataque simples nele Nunca dada Não, eu me relei Me relei nada, porque eu me matei Não Não Porra, velho Ah, mano Ó, o Liverpool ganha de 1x0 Ah, que merda Eu não tô com nada Mano, eu tô com muita Eu acho que eu tô com bastante defesa Mas eu não tô com nada Que merda Bom, vai ser outro episódio que eu vou ficar o episódio inteiro sem fazer nada Não matando o boss E frustrado Vamos lá Pena que o design do boneco é foda Mas já? Ah, vai se foda Ah, vai se foda Cara, eu não alcanço Como é que eu vou matar o boss? Mano Eu vou tirar o boss Ah, vai se foda Não sei Ah 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 Tá, como é que essa porra aqui tá dando demais? Ah, vai cuspir fogo no chão... Só acho que contra ele essa espada aqui não vai ser boa. Tá, como é que essa porra aqui tá dando demais? Tá, como é que essa porra aqui tá dando demais? Tá bom... Tem que sair daqui de baixo senão ela vai voar e vai tacar fogo. Tá foda mano... Vem... Ahhhh... Trolei, eu não tenho um Estus pra próxima parte. Tchau. 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 Cara, me falta defesa contra Rai Me falta força Me falta ser bom nesse jogo Muita coisa falta É preciso o contratante O que que precisa o contratante, mano? Não, eu não vou chamar mais alguém pra matar esse boss Por que que tem um brilhinho aqui embaixo e ali? Por que eu não consigo entrar? Última tentativa Porque, meu... Isso aqui não é nenhum boss que eu tenho que matar, né? Pra acabar o jogo E aí E aí E aí Eu tirei metade da vida do segundo boss na primeira tentativa. Na segunda tentativa eu morro para fazer dragão sem perder nada de vida. Será que tem alguns tricks para matar esses bosses? Eu acho que isso aqui é DLC. Isso aqui não deve ser história normal e eu só ignorei. É óbvio que eu levei essa puxeta né? É óbvio que eu levei hit sem nem downhit eu não posso. É óbvio que eu estou morto já né? Eu já tenho 7 extras gastos. E o bicho está full life. Eu vou morrer. 5 extras o bicho está full life. Ai velho. Que se foda? Ah vá se foder mano. O bicho ainda está com mais da metade da vida. Eu já gastei 5 extras dos 10 que eu tenho. Só não vale a pena. Agora é o último foda-se. Não consegui o tempo de novo no próximo vídeo de foda-se. Vamos jogar ali minha foda-puta. Vou jogar ali minha foda-se. Não posso jogar aqui josé. Não posso jogar ali em casa. Não precisa sair. Não posso jogar ali. Vamos jogar ali em casa. Não pode jogar ali em casa. Mas também qualquer ataque que eu levo é morte, né? Por isso que eu acho que eu não tô resistente o suficiente pra essa luta aqui. Vou voltar do lado dele agora. Mas eu não vi que o cara tinha se abaixado. Aí eu achei que ele ia só pular. Tipo assim. Mentira, velho! Tá, dá o super pulando aí, ó, vagabundo. Eu vou sair mais longe. Tu vai ter que dar um super pulando. Eu tô indo embora. Agora esse abaixo tá com a fogo. Tchau. 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 Isso. Vamos lá. Vamos lá. Não estou vendo o padrão da mão dele. Não. Agora isso demora. Vamos lá. Não. 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 Não.